Salve fiel, salve nação corintiana, segunda cheia de informações do Corinthians pra vocês, acordo fechado, o Corinthians já tem um novo patrocinador master que olha, vai ajudar o Corinthians numa contratação de impacto, quem será que o Corinthians vai contratar pra ser uma contratação bombástica hein fiel tem todas as informações do mercado da bola, o Charles chegando hoje em São Paulo para assinar com o Corinthians, o garoto Wesley que pode ser vendido também muita coisa importante nesse vídeo, fica até o final pra você não perder nada, mas antes da gente assistir, deixa aquele like pra fortalecer o canal se você for novo por aqui, clica no botão aí embaixo e se inscreva agora, canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão e sem mais demora, vamos reagir ao Thiago Salazar trazendo notícias quentinhas do Timão e o Sereto atualizando pra gente todo o noticiário do Corinthians hein, muita notícia importante fiel, dá só uma olhada o Corinthians vai utilizar do dinheiro pra trazer reforços né, e já deve apresentar nas próximas horas mais um reforço que chegou em São Paulo no aeroporto de Cumbica, o volante Charles, Charles já chegou em São Paulo será apresentado como novo reforço do Timão, 28 anos, veio do Midland da Dinamarca jogador que atuou no Internacional de Porto Alegre, jogou também no Ceará, entre outras equipes antes de jogar no Midland e foi contratado pelo Corinthians é mais um jogador que vem pra posição de volante, o Corinthians que já tinha contratado o Alex Santana pra esta posição né, agora também contratou o Charles é uma posição que o Corinthians considera carente tanto é que o Corinthians ainda está tentando contratar o Cuejar volante que está no Al-Shabaab da Arábia Saudita está tentando contratar o Cuejar a pedido do técnico Ramon Dias mas a contratação é muito difícil porque custa muito dinheiro e está tentando contratar também o Gonzalo Plata Gonzalo Plata, atacante do Al Saad do Catar também a pedido do técnico Ramon Dias mas é outra contratação que custa muito dinheiro, outra contratação que está complicada pro Timão, vai ser difícil o Corinthians conseguir efetivar estas duas contratações o Corinthians que pode ganhar mais dinheiro vendendo jogadores é o Wesley, pode sair pode ser negociado com o Fenerbahçe da Turquia o jogador recebeu proposta de 18 milhões de euros do Fenerbahçe da Turquia a princípio o Corinthians quer negociá-lo por 30 milhões de euros mas de qualquer maneira já é uma proposta segundo informação do Marco Belo repórter da Rádio Transamérica esta proposta evoluiu nas últimas horas e portanto o Corinthians pode negociar o Wesley ainda na janela desta temporada se o Corinthians está tentando trazer reforços o Corinthians pode perder um jogador importante dentro do seu elenco mas acontece que o Corinthians também precisa de dinheiro e vai fazer dinheiro vendendo jogadores e portanto o Wesley tem grandes possibilidades de ser negociado com o Fenerbahçe da Turquia o Corinthians que venceu a equipe do Bahia ontem pelo placar de 1x0 conseguiu escapar da zona de rebaixamento e eu quero destacar alguns alguns importantes jogadores jogadores que vieram como reforços e que ajudaram o Corinthians a vencer a equipe do Bahia foram muito bem o Alex Santana aliás o Alex Santana não vai poder jogar a próxima partida contra o Grêmio o Alex Santana tomou o terceiro cartão amarelo está fora da partida contra o Grêmio ele tomou dois cartões amarelos quando ele ainda jogava pelo Atlético Paranaense e tomou o cartão amarelo ontem o terceiro cartão amarelo jogando pelo Corinthians por isso ele vai ter que cumprir suspensão no Campeonato Brasileiro problema para o técnico Ramon Dias escalar o time o Rian deve ser mantido na equipe o Rian que jogou muita bola contra o Bahia jogou muita bola deve ser mantido na equipe e o Ranieri volta de suspensão cumprindo suspensão automática o Ranieri volta de suspensão deve fazer a dupla de volantes com o Rian no meio campo do time do Corinthians outro jogador que foi muito bem contra o Bahia foi o André Ramalho fez uma grande estreia com a camisa do Corinthians foi super elogiado foi o melhor jogador em campo foi muito elogiado aqui na live depois do jogo foi o melhor jogador em campo e vai ser mantido claro entre os titulares do Corinthians para pegar o Grêmio na próxima quinta-feira o Hugo Souza também foi muito bem no jogo o goleiro corintiano pegando e fazendo grandes defesas no jogo também foi muito bem é outro que fez uma grande já tinha feito uma grande estreia no Corinthians na partida contra o Cristiúma e ontem fez mais uma grande partida jogando pela equipe do Corinthians contra o Bahia e é claro tem que destacar também o trabalho do Ramon Dias porque o Ramon Dias engoliu o técnico Rogério Sene armando o esquema com três zagueiros matou o Rogério Sene e talvez possa manter o esquema com três zagueiros para a partida contra a equipe do Grêmio Ramon Dias e o Emiliano Dias os dois técnicos do Corinthians porque o Corinthians não tem um técnico o Corinthians tem dois técnicos o Ramon Dias e também o Emiliano Dias o Ramon o pai e o Emiliano o filho são os dois que treinam a equipe do Corinthians muito bem o corintiano está feliz o corintiano está com sorriso de orelha a orelha está feliz o corintiano afinal de contas o Corinthians venceu ganhou algumas posições na tabela de classificação e conseguiu escapar da zona de rebaixamento tomara que de agora em diante seja daí pra frente Corinthians vencendo conseguindo vitórias e escapando de vez deste maldito deste rebaixamento são detalhes e informações do Corinthians aqui no canal do Sereto salve fiel continuando falando muito do Corinthians o Corinthians finalmente fechou aí com um novo patrocinador máster a gente já tinha noticiado de manhã que estava rolando conversas aí entre o Corinthians e a esporte da sorte que deve ser agora aí o novo patrocinador máster do Timão o Corinthians vai receber aí cerca de 310 milhões de reais pelo contrato completo no primeiro ano vai receber 90 milhões no segundo e no terceiro 110 milhões de reais cada ano totalizando aí 310 milhões contrato milionário que vai ajudar muito o Corinthians principalmente nessa fase que a gente está a janela de transferências está aberta o Corinthians quer reforçar mais o elenco não porque somente quer porque o time precisa de reforços para o ataque já foi noticiado diversos jogadores Luciano Vieto Balotelli Matheus Sanabra Eric Pulga outro jogador também que já foi noticiado e o Corinthians está atrás aí de dois atacantes no mínimo para resolver aí esse problema que vem tem sido um conflito aí no Corinthians né e o Roberto não sei ele não está no momento bom agora nesse atual momento já faz nove jogos que ele não marca um gol então o Romero vem salvando a equipe assim como no final do ano passado vem fazendo os gols está certo o Roberto deu passe para o Romero do último jogo mas também foi só ele recebeu duas bolas em condições de pelo menos finalizar para o gol e não conseguiu a torcida já está um pouco impaciente com isso e dentro da diretoria já é unânime já a investida num novo atacante aí para frente e agora com o patrocinador Mastra o Augusto Mello pode ter uma cartada para trazer quem sabe se não for um grande atacante mas um atacante aí que pelo menos resolva que incomode aí os que estão no elenco corintiano Pedro Raul a gente sabe que não dá e o Roberto Romero no meu ponto de vista o Romero está à frente do Roberto hoje na minha opinião com o Ramon Dias especialmente nesses dois jogos o Romero fez dois gols dois jogos do Ramon Dias duas vitórias e nos dois jogos teve gol do Romero então ele se sentiu confiante de novo e está ajudando a equipe os três pontos da Fonte Nova foi para a conta do Romero né o Corinthians precisa contratar atacantes tem um a gente tem que ficar atentado aí porque o Corinthians realmente precisa reforçar esse setor ofensivo tá bom fiel e agora com o patrocinador Mastra quem sabe pode ajudar ainda mais o Corinthians a trazer um belo atacante pelo menos para incomodar fazer uma sombra para o Iuroberto Pedro Raul é tão ruim que não consegue fazer nem sombra para o Romero e para o Iuroberto acho que o Pedro Henrique deveria até ser testado nessa função do Iuroberto mas deixa a sua opinião aí nos comentários sobre o que você acha sobre esse ataque do Corinthians se precisa reforçar ou não e também comenta aí se você gostou da nova patrocinadora Master do Corinthians a Esportes da Sorte tá bom tomara que não aconteça nada dessa vez seja tudo limpo vou ficando por aqui qualquer novidade eu trago para vocês estamos juntos forte abraço e vai Corinthians tchau